Salve rapaziada, Japa aqui novamente e agora trazendo um mid game dessa classe aí que tanto você quer saber, eu falei Japa como assim um Hyper Novice se batendo, você sai de um RK para um Hyper Novice e eu vou te mostrar o porquê que eu fiz isso né, então vamos lá, quais foram as progressões que a gente fez tá clã, aqui foi o laço da Selene né, padrão, ai Japa putz eu já quebrei, clã uma dica minha, mas faça o que eu fiz, se você fazer um, junta um dinheiro e joga na roleta e pega o mais 7 sem dor de cabeça, deixa ele no mais 0, entendeu, e até pegar a roleta ali, ai você manda ele, ou se você for craque na Selene, tiver vários char para ficar fazendo ali e tudo, é uma ótima instância para você fazer, que você vai pegar runa de RK, ouro e afins, um monte de itens ali e até a chance de dropar carta também né, então vamos lá, aqui a gente mudou o hatch né, da Selene, colocamos uma Lich Tern né, padrãozinha, aqui agora a gente veio com Illusion, com a Gave padrão, com o Magic Power e a After Skill, ou a própria Soltene com o Inti Blast também com a mesma carta tá, aqui já viemos com o escudinho né, melhorzinho né, que a gente vai dropar lá na HC, com a Alice padrão, a Fortify que vai ser, se eu não me engano a Missitia, posso estar errando, mas eu acho que é a Missitia, que vai te dar o dano né, no Júpiter padrão, lembrando, quanto mais melhor, só que a gente vai suapar essa arma, essa arma aqui vai virar mais pra frente, vocês vão ver, com duas ursinhas padrão, já, pra que que você fez no manto? O manto é o mesmo, ele só foi refinado pra ganhar os bônus, entendeu? Poderia ter aumentado mais, mas não vai mudar muita coisa pra mim, e coloquei pós nele, tá? Você vai lá, faz o negócio, pega o pergaminho e tenta Como eu tô utilizando a Selene ali, coloquei o brochezinho né, pra me dar fixa, dano em boss e tudo mais né, lembrando que a Selene tem que tá, ou aconselhava né, no mais 9 né, até porque É o Dream né, e aqui também, a botinha que eu tinha falado pra vocês, com Fixed Cash Time né, e o Spell Booster, com a Verite também E aqui temos, opções pra vocês, já, pra eu ainda não conseguir colocar pós Lá na rota de up do Platina, você pode estar utilizando a Mask A também, tá bom clã? Mask A que vai te dar 8 de pós, tem um slot, você pode estar colocando uma Lich Tern amarelo também, tá? Vai te dar dano em fantasma, já que você vai spamar o Napalm, tá? Você pode estar também utilizando o Combo Infame, tá bom? Japa, o Combo Infame, você vai dar um dano melhor, só que tipo assim clã São jeitos né, se você gosta full de dano, vem pra cá Mas como eu gosto de estar utilizando skills que tem uma fixa maior né, eu prefiro estar com o rabo de gato aqui né, e conseguindo segurar esse dano Então, aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem, ótimo né Se não, você pode estar utilizando aqui a carta também com o rabo de gato Você vai perder o dano, você vai Mas, você vai ter um spam melhor Então aí fica a critério e gosto seu né, de cada jogador Tem jogador que gosta de dano bruto, gosta de um spam, então Tá aí todos esses leques de opções, tá? Colocando aqui, se quiser subir mais dano, pode pôr a soltente também, mas vai perder spam Então, fica a todo o critério de vocês Pelo amor, aí aqui chegou no impasse, tá? O adereço da Serene que vai fazer o Combo ali e tudo mais né Se a Serene estiver no 11 e tudo mais, até então ela tá aqui Vai estar me dando dano a esses elementos aqui, certo? E lembra que eu falei? A fixa Ela que vai me tornar Opa O bicho Ele quase Sem CD, sabe? Ó As skills de CD dele só vai piscar Eu tirando ele As skills tem um castzinho maior E aí, o que que eu falo? Japa, por quê? Você vai sentir Né? São itens anormais lá, né? Que você vai dropar o broche e o adereço Que você vai craftar Você vai sentir, por quê? Aqui vai te estar te ignorando 70%, né? E com o Agamotto você fecha os outros 50% ali Que vai ignorar os 100%, né? Aí, o que que você pode estar fazendo? É mais pra frente É ignorar aqui com os Os Penetration, né? Então, aí fica A critério seu aí Se você quer dar um pouco menos de dano Mas ter um spam e uma fixa melhor Você vai jogando Bem tranquilo De acordo com o que você quiser Tá, clã? Não tem uma Um certo ou errado Vai no que você acha que Que dá o good, tá? Então, vamos lá Pugizadas, só tô gravando o vídeo aqui Já te respondo, meu lindo Lembrando que eu tô em live também, clã Então, se você quiser acompanhar aí Vai lá no servidor Orienta no nosso Discord Todos os streamers vão estar Mandando as suas lives lá Vamos fazer um teste aqui A gente tava na HC, né? Tava meio Acho que eu tava mais complicado Entre aspas Vamos colocar esse daqui Vamos testar assim por enquanto Vamos lá Agora a gente quase mata Lembrando que a gente não fez aquilo que eu falei, né? Ó A gente tá dando praticamente O dano que a gente tava utilizando Com o nosso quebra Quebra Regras Então, ó Ficou tranquilo e brinque, né, clã? Tranquilidades Já, rapaz Se a gente tirar aqui o Ignore Como que vai ficar? Arruma Só falta achar um bicho, né? Ó Dá pra ver que a gente demora um pouquinho mais Mas nada demais também Mas aí Se você for fazer isso Obviamente O seu Intuito vai ser Ruxar, né? O Ignore O Shadow de penetração Né? Mas aí Vai de vocês, clã Quer mais spam Com a fixa maior Quer mais dano Aí Vocês vão jogando De acordo com Com o que vocês acham Interessante, tá? Então, ó Aqui, ó Um bicho Chato E Tranquilo e calmo E Tranquilo e calmo, né, clã? Bem Padrão Deixa eu Vamos Vamos agora Por um abismo esquecido Vamos ver como que tá lá Pra fazer Congelado Congelado Você vai ter que competir, tá? Vou fazer um grupinho aqui Opa Não dá Aqui ele já não vai tomar dano com essa skill Então a gente vai ter que ficar ligeiro Então a gente vai ter que abusar das demais Skills Então O que a gente vai fazer Vamos focar no dano Agora Talvez a gente Perca o dano Vamos testar sim primeiro Depois a gente faz um teste Com o outro jeito Gente, é tudo isso de bicho aqui? Não dá pra ir fazendo Mas ó O que eu acho que eu vou fazer Vou por esse daqui Pra me dar mais Negócio Esse daqui vai me subir um pouco o dano também E vamos ativar a nossa ult aqui Pra ver como é que vai ser Ó Os dois da miss Então Eu vou ter que jogar com a base Nas nossas ultimates aqui Mas ó Dá pra fazer já o abismo Com uma dificuldadezinha Não dando pra sair só Clicando pra frente Mas tá dando pra fazer Tranquilo Aí clã Eu ainda tô me perdendo aqui nas skills Ó Mais Vai swapando Dá Então Aí fica a critério Se você quiser Jogar pra dar mais dano Você põe essa daqui Creio que vai dar quase Olha Quase sem zero E dá mais uma skill Espera o cooldown Vem Solta um E solta uma skill Espera o cooldown Solta mais um E dá mais uma skill Vem Juntou dois Junta no pé dele Tome Então Aí você vai itemizar E vamos supor Aqui creio eu Que não vai ter nada De relevante pra vocês Mas você já viu Que HC E abismo Tudo ali Os conteúdos Craftáveis de item Você já consegue fazer Tranquilo né Mas já A minério Você vai fazer Vai fazer Tranquilo também Até a HC ali Bem de boa Você só vai começar A penar Aqui Opa Ainda não tem o zen Vamos colocar um zen Só aqui na bio Insano Talvez se entrar no modo solo Que os bichos são Mais tranquilinho Agora que aqui A gente vai ter que dar Um ignore O mesmo Vamos achar um Ó Aqui já dá aquela pegada É Aqui já dá Uma segurada Mas Né Porque a gente não Tá preparado Então vamos itemizar Ainda continuar fazendo Todos os conteúdos Que a gente precisa De instâncias De conteúdo Hardcore E abismo Pegando tudo Que é necessário Pra classe Mas já A maioria dos itens São por lá Não Tanto que o nosso core Que vocês vão ver Daqui a pouco É de um local De farm ali Que vocês passam Pra upar Então fica ligeiro Por isso que eu tô Até fazendo essa classe Porque não necessariamente Ela precisa Dos itens Over Over Difíceis Assim de se conseguir São itens Que precisa só de Refino Ou de umas cartinhas Dos negocinhos Dos encantamentos Então Vou ficando por aqui Fica ligeiro aí Que daqui a pouco Vem a parte do endgame Dessa classe aqui Você vai ver Que o negócio vai Chicote vai estar lá Bebê Beijo no coração De todo mundo Até daqui a pouco Filos 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 Filos